Oi meninos e meninas, voltei! Gente, com a mesma alegria de sempre, mais um look aqui pra vocês. Look de segunda-feira, como é que eu pensei? Eu queria usar esse colete laranja, que faz tempo que eu não uso laranja. Escolhi essa saia de animal print, uma segunda pele bem, bem fresquinha. Ela é bem gostosinha, mas assim, deixa a gente aquecido na medida. Então, preta de manga comprida, já tenho faz tempo, mas vocês acham em qualquer lojinha, na Shein, na Shopee. E coloquei esse coletinho da Shein, coloquei essa saia de animal print e essa bota longa. Estou afastando aqui pra vocês verem melhor. Meu relógio de sempre, da Champion, né? E meu óculos da Shein também, olha. E os brincos mix de sempre. Bom, aguardo vocês pro look de amanhã que vocês já vão ver na sequência. Oi, look de terça chegando aqui pra vocês. Um look bem basiquinho, tá bem simples. Mas vestido, gente, tem uma dica, tem uma peça única, um conjunto, né? Um vestido, um macacão, facilita muito a vida, ó. Eu escolhi esse vestido aqui, pliçado, tá? Que ele é antigo pra caramba da Riachuelo, mas ele ainda tá na moda ainda hoje, saia pliçada. Como ele é longo e o tempo aqui tá a menos, então eu achei que ele ficaria bem legal. Eu escolhi também esta jaqueta jeans aqui pra dar uma aquecidinha de leve. Escolhi também esta sandalinha aqui, tá? Que ela é super confortável da moleca. Sabe aquela sandália que é na medida? E o tom dela é off-white. Meu óculos de sempre da Shein Beans. Meus acessórios também de sempre aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouco. E chegou o look de quarta-feira, porque as quartas usamos rosa. Isso mesmo. Hoje a minha proposta foi um look que eu queria que transitasse num tempo fresco que tá aqui nesse inverno, né? Que tá bastante sol, mas tá frio na sombra. Então eu escolhi essa camisa aqui de manga comprida. Ela tem uma leve transparência na manga, mas aqui não. Escolhi esse mix de colar pra fazer link aqui com os acessórios, que são todos dourados. Hoje eu coloquei tudo dourado, tá? A blusa aqui, ela tem esse romântico aqui com essa renda, né? Pra dar um ar romântico e dependendo do que for, também pode ser sexo. Mas aqui nesse caso aqui tá bem romântico. Não tem nada de sexo aqui. Escolhi o cinto aqui pra poder linkar com a blusa que eu comprei na Pernambucanas e a calça também da Pernambucanas. Tá? Como eu falei pra vocês, meus acessórios todos são dourados hoje. Alguns da Shein, alguns de acervo meu que eu já tinha em casa. Escolhi também essa calça aqui. Ela tem um rádio aqui bem discreto pra dar um ar mais descolado pro look, tá? Mas escolhi aqui também esse sapato nude aqui da Beira Rio, pra dar uma linkada aqui, já que o look tá todo assim claro, né? Então vou me afastar um pouquinho pra vocês verem melhor o look, tá? Ai, o detalhe de hoje é o meu cabelo novo, né? Que vocês ainda não tinham visto. Bom, escolhi esse o cabelo, não era exatamente o tom que eu queria, mas tá ótimo. Tá tudo bem, é só um cabelo, fica coisa depois e a gente pinta. Até amanhã. Look de quinta-feira chegando pra vocês aqui, finalmente. A semana já tá quase chegando ao fim. Eu tô com a minha garganta inflamada, então vamos rapidinho. Bom, escolhi aqui os acessórios clássicos que vocês já estão carecas de ver, mas sempre daquele ar sofisticado, que deu um cuidadinho. Cabelos novos, pintados. Bom, aquela velha é boa e clássica, a jaqueta jeans, pra aqueles dias que não tão nem tão frio. A temperatura tá mediana, então a jaqueta jeans é ótima pra isso. E como hoje eu escolhi esse vestido aqui da Shein, ele é de alcinha, eu não coloquei nada por baixo, então eu resolvi colocar a jaqueta pra poder dar aquela equilibrada e não ficar tão nua, tão pelada. Nos pés eu garanti uma sandália branca que eu comprei na Zatini. Bom, é assim, gente, mesmo quando a gente tá sem inspiração, ou a gente não tá bem, volta uma peça única. Eu falo pra vocês da importância da peça única, ela sempre salva a gente e deixa a gente arrumada pra gente se sentir linda, que é o que a gente mais quer. Aguardo vocês amanhã. O meu vídeo, ele foi corrompido. Não sei o que que aconteceu, que o vídeo tá em câmera lenta. Na hora que eu fui editar agora, eu acabei vendo que tava seis minutos o vídeo, achei muito louco. Enfim, vou deixar passando o vídeo aqui pra vocês ao lado, depois que eu acabar de falar. E vocês vão ter uma ideia, mais ou menos, do que é esse look maravilhoso que eu escolhi pra hoje. Eu amei, acho que foi meu look favorito da semana. Gostei bastante também do de quarta-feira, mas esse realmente eu amei. Vou deixar aí passando o vídeo aí pra vocês e vou ficar aqui quietinha enquanto vai passando o vídeo. E já passei a foto aí pra vocês verem, tá bom? Bora lá! O look do cestão chegou aqui hoje, nesse inverno esolarado delicioso. Hoje eu escolhi uma camisa jeans, bem clássico, né gente? A camisa jeans, eu dei uma dobrada aqui, porque não está tão frio. E pra dar também uma informaçãozinha de moda. Pensando, gente, que quando a gente deixa pele à mostra, dá uma alongada. Lembrando que eu tenho só 1,58, né? Então assim, aí eu fiz o quê? Peguei essa saia aqui, comprada na Shein, a camisa comprada fora. Mas tem em qualquer lugar a camisa pra vocês se inspirarem. Essa sandália é maravilhosa, tá? Da Estileto, tá? Pra fazer um look com a sandália. E os acessórios dourados aqui da Shein, da Arfi. E o óculos que vocês também já conhecem. Bom, eu espero que tenha dado tudo certo aí. Que vocês tenham, que vocês compreendam. E caso eu sentisse isso, eu poderia puxar aqui, tá? E eu pensava que eu coloquei um sapato. E lá tem vídeo todos os dias. Tem fotos, tem vídeo. Dá pra gente fazer várias boas pra gente comentar também. No canal do YouTube. Eu tenho dois vídeos por semana. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Ah, e o próximo look agora que eu falei que é até de domingo. Vocês vão ver no Instagram esse look. E só na próxima semana vocês vão ver o look de domingo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 O que é isso?